Malhação Sonhos, 11 de outubro, Nath está muito bem na luta, Pedro chega a se preocupar com a luta de Karina, vendo a de Nath, Lobão diz que antes do terceiro round quer ela na lona, Dandara está muito preocupada com Gael e o médico aparece e diz que ele pode ver a sua avó, começa o segundo round, Nath se deixa apanhar, Cobra não entende nada, Henrique diz que os fortes também perdem, Cobra diz, de derrota você entende né, Henrique ameaça a Cobra e diz que ele é filho do seu patrocinador e que a qualquer momento pode cancelar seu patrocínio, Jade diz que o homem que leva a pé na bunda fica rancoroso, Duca vai ver sua avó, ninguém entende porque Nath está dando mole, Nath cede as armações de Lobão e dá a vitória a sua adversária, Karina quer saber o que houve, Gael está intrigado e passa um flashback, Dandara tenta falar com Gael e Gael diz que entregou o relógio a Nath e que ela falou que ia perder a luta de propósito e foi isso que realmente aconteceu e completa que está apavorado porque a luta de Karina está chegando, ele vê Pedro não conseguindo que Karina não lute e que Nath apanhou muito, Dandara diz que não quer que Gael seja preso de novo, João faz um almoço para Bianca que diz que ele mandou muito bem, Bianca diz que Gael não ligou até agora para falar nada sobre a luta de Karina, o telefone toca e é Dandara que pede que ela vá para o hospital, João fica chateado e diz maldito Duca, Nath liga o relógio espião e consegue registrar a confissão do advogado e Lobão e eles dizem que amanhã ela vai receber o pagamento, ela olha o relógio e diz tomara que tenha gravado tudo, Bianca chegou ao hospital e quer saber de Duca, Dandara diz que chamou ela ali pois está muito preocupada com Gael e o que ele pode fazer? Tom Tom e Delma aplaudem a banda e Nando pede licença para trocar uma música para Delma, ele canta amor meu grande amor do barão vermelho, Bianca abraça Duca, Nando pergunta você aceita ser minha namorada? Ela aceita e a banda e Tom Tom comemoram, Nath não consegue ver se filmou tudo, Pedro tenta fazer com que Karina não lute e pede que ela use suas mandingas, Pedro diz a cobra que faça Karina não lutar, Cobra diz a Karina que se a luta pesar é só desistir, ela diz que nunca faria isso, Karina está aquecendo, Gael diz chegou a hora, Tom Tom tira selfie com a sua mãe Nando, Marcelo vê Tom Tom também tirando foto deles e diz que não acredito que eu perdi para essa orca, Jade pergunta se Cobra vai mesmo paparicar, Maria macho o dia todo, ele responde que se ela não quer ajudar, não ajuda, mas não sacaneia, Gael diz que Karina não vai lutar e Lobão chama inseguranças, o advogado diz por favor Gael, Karina diz que é para ele ficar e vê ela mandando muito bem, Dandara chega e pede que ele se controle, Bianca e Duca são esposos do CTI, ele diz ainda bem que você está aqui Bianca, que pergunta o que aconteceu e passa um flashback e que agora a sua avó está com edema no cérebro, Dandara diz que Bianca está com Dalva e o advogado fica sabendo do acidente, Gael diz como pode desconfiar do advogado, o advogado diz você tem algo com isso, com o acidente de Dalva para Lobão, Lobão diz que tudo é culpa dele, Tom Tom diz ao pai que aceite que dói menos, minha mãe está namorando o Nando, e completa, olha o mico, começa a luta de Karina que é duramente combatida por sua adversária e Pedro se desespera, Gael também quer tirá-la do ringue, Bianca diz que aposta que quando isso acabar, Dona Dalva vai reclamar de tudo do hospital, Nat chega no hospital e vê Bianca com Duca, Lobão dá dicas a Karina, Cobra diz para ela acertar as pernas da adversária, Karina volta para a luta, Gael é expulso do ginásio, Dandara desesperada pede que ele se acalme, que ele vai acabar preso de novo, Karina segue os conselhos de Cobra, Pedro diz que vai desmaiar, Jade diz, a Maria Macho luta bem, Karina consegue vencer a luta, mas Gael não vê, Pedro comemora com Karina, que fica a pé da vida, que Gael não viu ela ganhar, Bom dia, boa tarde, boa noite, se você chegou até aqui no meio do vídeo, não deixou seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho, vai lá e faz tudo isso agora, porque ajuda muito o nosso trabalho, ah, você também agora pode se tornar membro do nosso canal, e está recebendo os vídeos antecipadamente, então clica lá gente, seja membro, Duca vê Nath e diz que ligou várias vezes, que sente muito pela voz dele e que precisa falar com ele em particular, Bianca tenta ir embora e ele pede que ela fique, Dandara quer ir embora e vê o pessoal da Cannes saindo e comemorando a vitória de Karina, ela diz, viu, eu ganhei, e Gael diz, essa foi só uma eliminatória e daqui pra frente é pior, Karina diz que está preparada para qualquer adversária, Gael grita, não, você não está, nem o Wallace, Lobão chega e diz, ficou até agora aqui fora esperando só para cumprimentar a minha filha, Gael pede que Cobra o ajude, Cobra diz que Karina sempre sonhou com isso, Dandara diz, você fez tudo o que podia, Nath diz que perdeu a luta e revela para Duca que conseguiu a gravação, Duca diz a Bianca que terá que sair rápido, mas que só já volta, que só vai porque é necessário e que ele não pode explicar agora, na Cannes todos comemoram, Karina agradece Cobra e Jade diz que ela luta muito bem, que parece até um homem, Lobão fala que o espírito da Cannes é esse, ganhar a todo custo, Marcelo e Delma tem uma conversa séria e resolvem ser amigos, um deseja ao outro que eles sejam felizes, quando ele diz que então sairá com Roberta e começam a briga de novo e quebra quebra em casa, Tom Tom liga para Pedro e diz que Karina, que diz que Karina ganhou, ela diz que ligou e que a mãe aceitou namorar não, de que agora ela e seu pai estão quebrando tudo na sala, Karina diz que vai para casa, Nath descobre que sua gravação falhou e se desespera e os dois discutem, Duca diz que não vai adiantar eles brigarem, Nath diz para ele voltar para o hospital, Cobre já de namoro e ela diz que ele deve tentar revisitar sua mãe, que esse é o momento certo para uma aproximação, Cobra diz que está morrendo de medo, Jade diz que vai ajudar ele, Nath chega e Karina diz que ganhou, Lobão diz que vida de lutador é assim mesmo, Nath diz que está muito arrependida e Lobão quer saber com quem ela estava, ela dá um jeito dele ir embora e cai no choro, Marcelo e Delma dizem que vão parar de brigar agora, Pedro chega e Delma diz que vai namorar com Nando e Marcelo que vai namorar com Roberta, mas que eles sempre serão uma família e se abraçam, Karina sai do banheiro e pede que Nath não fique assim, ela conta como foi a luta e que Gael não viu nada, Nath diz que entende Gael e manda ela voltar para sua casa e diz que sua família é Gael e Bianca, Karina afirma a Nath que só voltará para casa quando Gael admitir que ela é uma lutadora, Sol chega no hospital desesperada e Duca diz que não tem boas notícias, ela pergunta se pode ver Dona Dalva, ela e o Alas então mandam ele ir para casa tomar um banho e descansar, que eles vão ficar ali no hospital, na casa de Jade cobra chega toda engomadinho, Lucrécia não acredita no que vir, Karina diz a Nath que ela precisa se animar, o advogado entra e ela pergunta o que você quer, ele diz vir trazer seu dinheiro, Nath diz que está arrependida e joga o dinheiro nele e chora, na sequência ela cata o dinheiro e liga para Duca, ele diz que sua avó está na mesma e ela diz que precisa falar com ele urgente, Gael diz a Duca, eu tenho certeza que ela perdeu de propósito, Duca diz que infelizmente ela não conseguiu gravar, Gael diz que Lobão pode estar usando Nath, Nath escreve um bilhete para Karina e chora, Lobão diz que aquele carro já era, Luiz diz que o Alva era Duca, não era? Duca vê Nath arrumando as malas e ela diz que vai recomeçar longe dali com o dinheiro da luta, e diz foge comigo?